Eita porra calma aí é melhor botar porque tem um vapor ali bota a máscara bota a máscara Eita todos com a máscara eu acho que é só um negócio verde mas não morreu essa fumacinha é cuidado não é perigoso fumaça e não caralho Eita porra então a gente está procurando a cura do vírus então Eu tô com a máscara cara eu não vou sem a máscara cara chega aqui na luz vermelha tem uma marca de dedo na máscara Não 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 esse jogo ficou que mapa louco acho que nem os modos conseguiriam fazer um mapa assim Ah dá pra ver mesmo ó é é o Alex voltem aqui todos tá cheio de zumbi ali véi não Bessa não não cara Eita nossa tem uns trajes lá o problema sério vamos pegar vamos pegar vamos pegar E aí eu quero aqui um traje Ah não não são trajes são zumbis cara eu não sei por que que eu tô Tá vindo por trás tá vindo por trás tá vindo por trás tá vindo por trás maluco tem cachorro velho Tá vindo por trás tá vindo por trás os caras vindo por trás mano O problema é munição nessa porra cara eu tenho eu tenho bastante munição deixa eu atirar Cara olha os vidros aqui olha ali dentro ali onde vocês estão estão por aqui estão perto O que é que é que é um lugar onde tiver uma pesquisa de zumbi então a gente tem que vir aqui para procurar cura Esse aqui deve ser tipo vamos olhar tudo tudo mal para ele não esquece essa porta aqui Tem um centro de doença lá sim mais ou menos Um zumbi meio 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 revoltadinho hein Uma boa vasculhada Que massa o detalhe da impressão digital no que aconteceu Ah você tem um raio aqui quem tá com o machado ou martelo alguma coisa assim Eu Que massa o machado eu tenho Chega aí Tem um Quem tá com o machado Cara tem mais lugar aqui ó O Alex É não chega perto cara Ó vai e volta igual o DayZ DayZ não igual o Unturned aí morreu O cara rindo Lol Nossa e os cachorros aqui cara Eu vi pô um monte de dogzinho morto aí O Hottweiler aí nooo Ô alguém veio aqui comigo Alex Tu é minha dupla velho Tu vai me abandonar Tô indo aí Tô indo aí Que gay Ó Cara que foda que eu Não 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 preciso jogar esse mapa Tô Bora vem vem comigo 3 de tiro só e a martelo Imagina eu jogar isso aqui num servidor de pub cara Nossa os BR Nossa Cara os BR ficam se matando primeiramente Aquela porta vermelha ali deve ser um bom sinal não né Tão subindo e me revolta Olha deixa Onde vocês estão? Tô aqui na porta aqui eu não entrei Tô aqui Vem aqui ó galera Hum O que que tem aí? Tá Bota um bagulho Verde em cima ali Sec 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 A Sim então Não vai aí ainda Alex Olha Tudo depois entra na porta verde A porta verde deve ser a continuação Nossa grande pra caralho esse lugar Que isso Mais dog É um centro né Tá eu tô aqui com o Beza Não sei onde tal Mas esse cara olha essas pesquisa louca aqui Então tem o Sec A e o Sec B Uh galera Aqui Alex Aqui Alex Ô garoto O que que vocês acharam? Uma minigun? Já peguei Pega 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 pistola ali Alex Se tiver munição Se alguém achar munição de sobra aí pô Pede Peguei a minha arma galera Tem sniper O que? Nossa Ah não Essa arma horrível O cara vai camperar pra caralho mano Primeiro eu vou gastar a munição do revolver E essas raciões de cachorro? O Alex tá chateado com os cachorros Kit Magic O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Trata a munição médica Kit Magic aqui ó Não eu tô com o Live O Alex não tá com 60 aí? Cisos cadê vocês? Aqui ó É O Alex tá com um pouquinho menos Vocês Aqui fora É no... No off a gente veio Na entrada Tem dois laboratórios iguais E duas portas Setor A e Setor B Vamos no A Depois no B Aqui é o A E lá do outro lado do B Deixa eu dar pra aí já? Aqui Não vamos Eu espero o Alex voltar aí Cadê o kit? Cadê o kit? É um... Só se tiver virando zumbi entendeu? É tira... Espera levar mais hit Joga uma arma fora aí pô Que arma você jogou fora? Colt Eu tirei a máscara pra você Cadê? Cadê? Cadê o Colt? Não tem munição não Não tem munição Não, cadê ela? Dropei Jogou a arma fora vó Não tem munição Ele jogou a arma Ele jogou a munição Ele jogou a munição A arma eu tô entende Igual você jogou aquela hora Tá aí Bora Tem o Setor A e o Setor B Vamos primeiro no... No A Primeiro no seguinte É... Vamos tentar aqui primeiro Aqui vai tá cheio de zumbi Então... É Jorge... Partiu? Vai... Pode abrir Eu tinha... Eu abri aqui Tinha matado um... Deve ter mais Falta um aqui Cadê? Tem um botão ali ó Ó... Vou ativar o botão Alex, você deu o Alex? Repare Deixa eu ver o que vai falar no celular Ih... Tá aqui ó... Tá retinho, Alex Oi, 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 oi Tá... A gente tem que... Eu já peguei a munição do seu amigo Cara, eu não tenho... Eu só tenho a minha coisada aqui Ah, não tenho Escuta, escuta 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 A gente tem que apertar os dois botões Esse botão agora tem que ir lá na área B Vamos lá na área B e apertar o segundo botão Eu só tô com o martelo galera O martelo é o melhor item que a gente tem em momento Sério Aí, quer tomar sangue ó Tá, ó... Aqui... Aqui tem outro setor Toque... Não, não, não vai aqui não, não vai aqui não Espera, aqui Lá no laboratório Daí tem uma terceira porta ali Vai ter que apertar as duas portas Pra abrir a porta do meio Então, Romulo vai ali aperta o botão Igual você apertou no outro lá Apertei Beleza Agora vamos olhar a mensagem pro celular Tá, os dois portões foram apertados Tá, os dois portões foram apertados Tá, agora vai ter... Aquela porta do meio vai tá desbloqueada Cara, se eu fosse vocês Dependendo de onde munição que tem Não joga a Sig Sauer fora A Sig Sauer você acha a munição fácil? É, eu tô com ela aqui Eu tô com ela aqui Eu tô com ela ainda Não adianta ficar... Posso se tiver muita munição de outra arma Porque a Sig Sauer é a básica, né? Você vai achar a munição pra lá Bora, bora, bora E agora, o que que faz? Tá, agora tem a porta do meio Que a gente desbloqueou Essa máscara aqui a gente nem era mais necessária Mas eu vou ficar com ela Porque eu tô achando muito legal Ó, aqui abriu essa porta do meio, ó Agora que vai começar essa putaria Eu acho, né? Eu tô... Nem sei Não droguei essa porra Detourar essa torre B Entramos Ó, a Bepp A gente vai precisar da máscara Você quer dar pra pegar aqueles... Aqueles... Aqueles jaleco louco, ó Tá, chegamos em uma sala de controle Com um... Toxina ali Ó, tá vendo aqueles... Dá pra entrar ali e apertar aqueles negócios Os tanques Vai dar pra pegar alguma coisa nesses tanques Igual ao do parque dos dinossauros Esse negócio vai subir E vai ter uma amostra dentro É, realmente Ó lá, ó Igual ao Jurassic Park, cara Isso daí é um antivírus É, eu acho que eu peguei Opa Com uma máscara Senão aqui vocês vão morrer E tá cheio de coisa É, eu não peguei Alguém pegou? Quem pegou? Eu peguei Tá, olha, vamos ver a mensagem do celular É, tá porra! Corre, corre! Tem que chegar no teto Rápido! Tem que chegar no teto O laboratório vai se autodestruir em alguns minutos É, eu acho que isso é meio ruim, né? Tem que chegar no térreo Corre! Nossa, vai tá cheio de zumbi Sabe o heliporto? Heliponto 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 É Como que chega lá? Vai você, velho Sei que tem que saber Ai, 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 ai Essa porta ai na esquerda Ai, ai, ai Essa porta ai na esquerda ai, ó Caralho, velho É pra lá É aqui, 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 aqui Vamos sentar e jogar um videogame ai, pô Agora é que essa mina não funciona Todo mundo aqui? Todo mundo ai? Cara, passou por vez Puta que é o parelho Caralho Ó time! Calma, a gente nem saiu ainda Ativa o elevador LOL Tô com a minha 12 Falec Você deduziu que vai explodir por causa do bip Não, o celular tá falando Ó, o celular É, ó O celular tá falando Mas mostra o tempo ai? Falec Que a Sniper Joguei fora Não, joguei fora a minha 12 Não, pode pegar ai, pô Cara, ela tá sumindo as armas Ele só tá falando Que o barulho não era muito bom Que foi detectado uma brecha no laboratório E ele vai se auto destruir Deixa que eu vou na frente Tô de 12 Nossa Vai! Cara, esses caras Ficam travando na porta Ah, é por ai né? Não é? É, virando esquerda Deve ser A gente tem que sair daqui agora Vai, vai, vai Vai reto Nossa, cara o bagulho tá pitando mano Ah É aqui, é aqui Tem a porta de saída Da direita Todo mundo Eu escutei um tanque Tô citando zumbi, velho Cuida aí Cuida a frente Cuida a frente Aqui o botão, ó Botão, botão Botão, aperta em botão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Jorge, é por aqui, Jorge, Jorge Jorge Ahn É aqui, Rom Roda de cima ali, pô Tira a máscara Não tira a máscara não Máscara da hora, cara Tem dois elevadores aqui, ó Que, 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 ó Escada, escada É por aqui? É, é escada É, deve ser uma escada, sobe Aê, chegamos Abre porta, filha da puta Tá Ó, e a parte do heliporto eu estou deduzindo Eu não sei se tem que ir pra lá Ela só falou que o laboratório explodir, então É que é um teto, né? Espera, explodir Ué Tá, e agora? Olha, eu acho que eu vou clicar nisso aqui, hein Cliquei Aê Ah, ele vai chegar aqui o helicóptero Tá Já chamou o helicóptero Ele vai chegar em breve Para de atirar Vai chegar noventa mil zumbis aqui, certeza Puta Sai da pista aí, caralho Sai de tudo aí Quer ver o helicóptero cair? Ó, se fosse um filme O helicóptero ia levar um missile bem agora Resetível Vou tirar a máscara porque eu falo de carro Eu acho que isso é bom, né? Pelo menos veio o helicóptero Tem zumbi Ó, tem zumbi lá em cima Será que tá vindo pra cá? Cara, pô Pera pra cá É, tem zumbi vindo Tão vindo mesmo Tão vindo mesmo Desce, seu porra Desce, seu porra Ai, tem que matar todos os zumbis Senão o helicóptero não pôs Nossa, Alex Calma, Alex, não arrisca, velho Preciso usar o magic kit aqui Ah, atrás de real que eu tô usando o kit Quem vaihar apontado Não, isso deve ser ruim Não, isso deve ser ruim Tá, Alex Vai chegar um pouco mais perto Tira de tudo Traz de tudo Nossa, é esse Roma mulher ruim É? É, é Aless Mano 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 No Cara, se vocês morrem agora, eu vou ficar tão f*** Olha aí, você não tem mais missão? Não Eu não tenho mais, eu tenho 9 balas disso aqui, ó Não dava nem pra te jogar 12 essa f*** da p*** Nossa, o cara tem uma 44 ali É, ainda tem zumbi, esse cara não pousou Essa 12 é um monstro Tem mais zumbi, ó Deixa o meu último Deixa ali, ó, ali embaixo, ali ó Vamos matar todos Liga, galera, zumbi ali, ó, ali embaixo Ali, Ron, ali, ó Não, não, tio Ali, aí, Ron Tá vendo mais ainda? Fumana que é do caralho Ué Bom, Nicole Tem a bazuca, eu vou justificar Vamos matar o piloto, espera aí Vou matar o piloto É, aí dá, dá Game over mesmo, faz isso Pousa f*** da p*** Tem um zumbi ainda, eles tão vindo, acho, lá de todos os lugares, então Ae, eu descobri O que? Olha, tinha que autorizar o p*** Ae, é, eu autorizei o p*** Ah, mas por que ele não pôs? É, ele vai em 30 segundos, né, que tiveram? Depois que eu apertei o botão O botão? Acho que vou matar o botão O botão da sala de segurança que a gente tava procurando desde o começo e eu lembrei dela Não, 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 não Não, 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 não Vai, é só pra poder controlar o jogo Não, sai fora Eu lembrei da ca**ha da sala de segurança Aí, outra mensagem Ah, é isso? Ae! É nóis! Mas que difícil é essa? Ae! Ae, demoramos isso hein galera Porra, desde as 2 da tarde Eita porra! Foi demorado velho Foi demorado, foi massa Pelo Deus Uma hora de game hein Uma hora de game Olha o Campe no Romulo Nega, é muito lixo velho Como se cover fight? Foi massa, foi massa, foi massa Valeu, valeu